Professor? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Dá uma olhadinha aí como é que tá. Se a transmissão tá boa, tá tudo certinho aí. Se tá entrando bastante gente. Como é que tá? Tá? Bom, boa noite pessoal, tudo bem? Pessoal, eu tô aqui com o vereador e policial rodoviário federal Jair Batista pra falar sobre esse tema bem polêmico, mas antes de dar início eu quero esperar ter mais pessoas acompanhando a nossa transmissão ao vivo. Se eu não me engano nós estamos, se tudo estiver dando certo, nós estamos ao vivo tanto no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Também tá nas suas redes sociais, né? A nossa tá no Instagram e na Paz, né? No Facebook, no Instagram e no Facebook. É, ele não tem tanta modernidade aí nas outras redes sociais. Eu vou ensiná-lo depois. Mas, pessoal, conforme forem entrando mais pessoas aí, por favor, vão indicando, vão falando se tá tudo bem, se a transmissão tá boa. Aproveita pra curtir, pra compartilhar. Exatamente, curte, compartilha, pra gente poder esclarecer todas essas polêmicas, essas falácias, essas mentiras que muitas vezes vão sendo propagadas pra poder distorcer os fatos e distorcer a realidade. Como é que tá aí? Como é que tá aí? O pessoal tá falando que tá boa? A transmissão? Tá, tá sim. É? Quantos mais ou menos aí assistiram no Facebook? Não dá pra ter. Bom, pessoal, de qualquer forma, essa live vai ser bastante extensa. Nós vamos falar aqui a respeito desse fato do projeto de lei que eu apresentei, 3369 2019. E, conforme forem entrando, se não acompanharam nada, a gente vai repetir. Podem fazer questionamentos, podem tirar aqui suas dúvidas. Vamos tentar responder todo mundo. O pessoal aqui tá acompanhando e vai estar atento à pergunta de todos vocês. E também a live vai estar aí pra todos vocês acompanharem depois tudo tintinho por tintinho do que nós falamos hoje. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar, não seria outro assunto, senão o PL 3369 2019, o projeto de lei que eu apresentei ontem na Câmara de Deputados, que está sendo batizado aí na internet de Lei Neymar da Penha. Bom, pessoal, o caso é muito sério, o fato é sério. Eu jamais ia brincar com uma situação como essa. Tem um monte de idiota vindo nas minhas redes sociais, maioria de esquerda, falando que é uma ofensa imensa, está criando um projeto de lei como esse, um projeto de lei que quer equiparar o Neymar a luta da Maria da Penha, que foi uma mulher que ela sofreu e que ficou paraplésica. Você não sabe o que vocês estão falando. Ou seja, como sempre falam sem conhecimento de causa, né? Nenhum. Nenhum. Eu não batizei a lei de Neymar da Penha. Não batizei. Eu criei um projeto de lei. E já digo porque é um projeto de lei. Porque as pessoas estão falando assim, mas já existem leis assim? Já existe lei para fazer esse tipo de tipificação, esse tipo de polição... De justiça, vamos dizer assim. Na verdade, o que acontece? O que eu estou fazendo é uma emenda ao Código Penal. Para você fazer essa emenda, essa modificação ao Código Penal, você precisa de um projeto de lei. O nosso Código Penal é muito ultrapassado, de 1940, e ele tem leis muito grandes, sobretudo para crimes como esse, que é o de denunciação caluniosa. Existe uma grande diferença entre o crime de calúnia e o crime de denunciação caluniosa. O crime de calúnia, você imputa falsamente um crime a alguém. Por exemplo, posso chegar aqui e falar que o Charles me roubou 10 reais. Isso é calúnia. Mas quando eu dou ensejo a um processo judicial, a um inquérito policial, a um processo administrativo, uma ação de improbidade administrativa, isso é, sabendo que ele é inocente, isso é o crime de denunciação caluniosa. O sujeito vai até uma delegacia, representa contra a pessoa inocente, dizendo que ela cometeu certo crime e isso dá desdobramentos, transtornos terríveis para a pessoa. Sobretudo, quando é um crime de estupro. E é isso que me fez fazer esse projeto. Na verdade, isso daí já era até uma intenção minha de muito tempo, por achar que muitas vezes, certas pessoas, que não digo nem que são pessoas, porque é uma pessoa que culpa alguém de um crime como esse, acusa falsamente alguém de estupro, essa pessoa é um monstro. Porque o crime de estupro é muito grave. O crime de estupro é um crime que ele é devastador para uma mulher. Eu não sou mulher, eu acho que ninguém vai saber a dor de um estupro. Até mesmo o homem pode ser estuprado. O básico que a gente faz é tentar imaginar se fosse a nossa irmã, a nossa mãe, alguma coisa do tipo. Não, eu sempre falo que existem crimes, crimes hediondos, existem crimes menores, crimes maiores. Para mim, o crime mais repugnante que existe é o estupro. O pior de todos. Porque geralmente quem sofre estupro é a mulher. É a mulher. Às vezes crianças também. E são pessoas que estão indefesas. É um sujeito, uma pessoa que usando da sua força, ele impede aquela pessoa para que ela seja violada. E a pessoa se vê de uma forma que ela acaba sendo devastada. E atravessa todos os limites do que é moral. É bestial, é bestial. E aí quando uma pessoa culpa alguém de um crime de estupro, gerando um desdobramento como um processo criminal, um inquérito policial, um processo judicial. E faz com que a pessoa tenha a sua vida totalmente devastada também. Gera uma repercussão emocional muito grande na sua vida, a crítica social que há por trás. Muitas vezes até podendo ser espancada na rua. Não é o caso do Neymar, que ele tem uma certa credibilidade com o seu público. E a opinião pública se mostrou favorável com ele. Tem mais condições de ter segurança. Tem mais condições de ter segurança, mas tem pessoas que não têm. E aí você tem a sua vida devastada. Então é muito grave você culpar alguém de um crime como esse. Por isso que nós criamos uma agravante. É simplesmente isso. Então essas pessoas que estão falando aí. Ah! Porque já existe esse crime. Já existe essa tipificação penal para punir esse crime. Nós sabemos que existe um crime de denunciação caluniosa. Mas ele é genérico. Ele é para tudo. Ele é tanto para um crime de roubo. Obter uma coisa mediante o uso da violência ou da coação. Ou pode ser também para o crime de furto. Pode ser para crimes de menor potencial ofensivo. Ou para crimes de menor potencial ofensivo. Quando se trata do crime de estupro. Isso tem que ser penalizado de uma forma maior. Assim como existem agravantes para diversos outros crimes. Estamos criando um agravante para um crime. Como esse que é a denunciação caluniosa. Nos casos em que há crimes contra a dignidade sexual. Como isso induou ao estupro. Porque isso é um crime que tem uma repercussão social muito maior. É um crime muito mais violento. Agressivo socialmente. E que merece uma atenção maior. E, Jody, na minha opinião. Isso é muito mais importante até mesmo para proteger as próprias mulheres. Do que para fazer o que de repente as pessoas estão achando que a gente quer dar uma proteção maior para os homens. Porque imagina como que fica banalizado se começarem as mulheres irem lá. E, na verdade, sem fundamento. Então as mulheres ficaram, pô, comentando muito nas redes sociais. Como é que pode um crime tão bárbaro como esse, essa mulher ir lá e cometer um absurdo de mentir. Quando nós formos falar, de repente nós vamos perder a credibilidade. E tomando uma atitude dessa, na verdade, a gente tende a proteger para as mulheres saber da importância que é nós agir nessa causa. Exatamente. Porque, como ele bem disse, o que acontece hoje é que nós sabemos que existe uma luta muito grande por parte das mulheres para que esse crime seja cada vez mais inibido, que as pessoas sejam punidas. E tem que ter punição muito drástica, punição dura para estuprador. E aí, quando uma pessoa acusa falsamente um outro, um cidadão, de crime de estupro, você está banalizando essa luta. Exatamente. Você está colocando essa luta e começa a falar, olha, eu posso utilizar essa questão drástica. O outro não vai dar problema, porque o outro vai continuar a ser o outro e o outro vai ser o outro. Agora você coloca essa luta quanto um crime tão grave, uma situação que é tão preocupante, como se fosse algo tão poeril, algo tão simples, e fazendo com que isso seja tratado de forma banal. Então nós temos que tratar de forma séria. E aí as pessoas estão criticando, dizendo que, olha, mas as mulheres já se sentem inibidas de fazer a acusação contra o estuprador, e, porra, você está querendo puni-los, não queremos punir a mulher que acusa o estuprador, queremos punir a mulher que acusa falsamente um inocente de estupro. Que banaliza o crime. Que banaliza isso. E eu repito, o crime já existe. A pena de recusão de dois a oito anos para o crime de denunciação carruiosa. Só que, nos parece muito pequena essa pena, caso a denunciação carruiosa imputar falsamente o crime ao inocente, gerando um processo judicial ou um inquérito policial, colocando sua vida em risco no caso do estupro, ela tem que ser agravada. E é uma agravante de apenas um terço da pena. Aí eu vi muitas pessoas falando sobre esse fato, sobre o nosso projeto, aí começou toda essa questão de lei Neymar da Penha. Repito, não fomos nós que batizamos dessa forma. Óbvio que eu quis criar esse projeto agora, nesse momento, porque houve toda essa repercussão social. E foi pro topo de uma discussão. Houve esse clamor público. Então é necessário, sim, estar levantando esse debate e ver a necessidade de estar fazendo uma modificação no nosso Código Penal para que casos como esse não se repitam. Porque isso já aconteceu várias vezes e aqui a gente vai falar mais depois sobre todos esses fatos. Aí, diversos canais de comunicação, a mídia televisiva, a mídia na internet relatou sobre esse fato. E aí eu vi também, por exemplo, eu quero citar sobre esse caso em específico, porque tem pessoas naquele programa que eu admiro muito e outras que eu tenho uma verdadeira vergonha alheia dos seus comentários. Como o Fefito na Jovem Pan, no Morning Show. Fefito, que é essa figura cômica, hilária, que adora ficar fazendo, se colocando como se fosse o sabichão de tudo e posando ali de feministo, falou um monte de asneira hoje. Ele falou exatamente isso que eu já falei, que já existe uma lei para punir isso. E aí falou de falso testemunho. Você não sabe nem o que você está falando, idiota. Você não sabe nem o que você está falando. O falso testemunho é outro crime. Falso testemunho é o cidadão que ele vai como testemunho e lá ele faz um falso testemunho sobre o crime. Ele não é, na verdade, o réu, ele não é a vítima, mas ele vai se colocar ali como uma testemunha e aí ele fala uma mentira. Ele fala que viu sem ter visto. Exatamente. E aí ele corre um falso testemunho. Então não é falso testemunho é denunciação calumniosa, está falando besteira e, repito, nós estamos agravando a pena da denunciação calumniosa nos casos de estupro, que é um crime bárbaro. E será que ele não percebeu que você falar que eu roubei sem ter roubado é totalmente falar que eu estuprei, não sei estuprado? Tanto é que o ladrão, quando ele chega na cadeia, a gente que tem mais experiência sabe que ele é tratado de uma forma. O estuprador é tratado de outra que depois a gente vai falar aqui. Exatamente. Totalmente diferente. E já pegando até o gancho nisso que ele disse aqui, o Fefito ainda falou o seguinte. Ah, mas também nós temos que parar com essa história de romantizar de que o homem acusado de estupro tem a sua vida devastada e destruída. Querendo dizer que existem homens, ele ainda disse isso, que existem homens que foram acusados de estupro e que depois eles foram eleitos deputados, que se tornaram técnicos de futebol e vão parar com isso, que quem tem a vida devastada é a mulher. Cara, você é um imbecil, na boa, cara. Eu não podia não falar isso pra você. Quando eu quiser chamar bem imbecil, agora eu vou chamar de Fefito. Fefito, é. Quando você chamar imbecil, eu falo Fefito. A gente tem que ser Fefito, cara. Porque, cara, sério mesmo, você tá achando que só a mulher... A mulher é muito devastada, obviamente, com o crime de estupro e, cara, isso é... É, não vou discutir uma coisa com a outra. Ele falou dele e começa aqui que a gente... É o pior crime que existe. Tem país que é pena de morte. É pena de morte. Eu sou a favor. O estuprador, pra mim, tinha que ter pena de morte. Também. Agora, você dizer que um cidadão, um homem comum, homem médio, é acusado de estupro. Injustamente. Injustamente. E não há provas, mas toda a repercussão social por conta de toda a gravidade do crime que todos nós, por termos irmãs, por termos mães, nós somos totalmente agressivos com relação ao filho de estupro. Aí, o cara chega pra mim pra dizer que o cara que sofre esse ataque, que é um ataque, dizer que ele é um estuprador, começa a ter sua vida revirada, começa a viver em pânico, começa a viver com medo porque pode ser linchado ou ir pra cadeia, quer dizer que esse cara, ele não tem sua vida devastada, que isso é romantização. É mesmo a pena. É o amor de Deus, cara. Você, eu repito, isso é uma imbecilidade o que você disse. Não, na verdade, é uma falta de responsabilidade você ter falado isso. Isso é um absurdo. Pra você ter uma ideia, se Deus me livre, uma pessoa que for acusada de roubo é capaz do pai, da mãe, da filha querer ainda receber ele. Agora, se o cara for acusado de estupro, é capaz da família dele não querer ele. E se isso tiver acontecido de uma forma injusta, esse cara foi totalmente mais prejudicado do que o exemplo anterior. Ou seja, é um absurdo, é um idiotice, como ele falou, você falar que isso é querer romantizar o estuprador, quando na verdade nós estamos aqui. Romantizar a vida do cidadão que foi injustamente colocado como estuprador. Mas graças a Deus lá, embora tenha pessoas ignorantes e ignobis como esse senhor, não sei se esse senhor, existe também o Caio Coppola lá que é um grande amigo meu, um atamil, um cara que dispensa comentários. É um jovem com futuro promissor. Já palestrei com ele lá no Palatório Livre. Um grande amigo meu, tem uma admiração imensa. E que saiu ali em defesa, não do Carlos Jordi, mas do projeto. Falou da importância desse projeto e falou tudo isso, corroborando tudo isso que a gente está falando aqui. Caio, estamos juntos. a gente sabe que eu tenho uma grande admiração com você. Bom, outra coisa que eu queria falar, antes de passar a palavra aqui para o amigo Charles Batista, para falar sobre alguns casos, como ele como policial federal, policial rodoviário federal, ele tem notícias o tempo inteiro sobre esse tipo de fato. até o próprio Fefito disse que isso não acontece com tanta frequência, não. Esses casos de falsas acusações de distúrbios são infinitamente menores do que distúrbios. Ele vai mostrar para você que é um achólogo, um achólogo que gosta de fazer achismos, que você está muito errado. Mas o pai do Neymar também, muita gente começou a comentar e a mídia que adora distorcer os fatos e a realidade, disse que ele era contrário ao projeto. Dizendo que ele se mostrou contrário, que ele não era a favor e mentira, mentira. A postagem do pai do Neymar foi a seguinte, e olha só, eu também não devo nada a ele porque o projeto não foi pensando em fazer em homenagem a Neymar nenhum. Foi o povo que falou que era o projeto Neymar, tá? Repito, não falei em nenhum momento, mas se houve uma repercussão com esse nome, foi até positivo pela questão de fazer com que haja esse debate. Mas quem colocou, eu tenho certeza que quem colocou esse nome de projeto Neymar da Penha foi a própria esquerda que, na verdade, o que eles querem fazer? Eles querem desmerecer esse caso. Eles sabem que é um caso que ocorre com muita frequência, movimento feminista, perito, especialista em fazer esse tipo de coisa, em fomentar esse tipo de coisa, dizer que tudo é estupro, fui estuprada. E eles são a favor desse tipo de fato. E quando você começa a revelar, desvendar o que está acontecendo nesse cenário, nesse cenário social em que algumas mulheres oportunistas começam a querer acusar falsamente alguém de estupro e que isso merece uma punição, aí o que eles fizeram? Eles se calaram, eles se calaram e disseram vamos esperar as investigações e tudo mais, sendo que aquilo ali está muito claro. Mas tudo bem. O que eles querem fazer? O que elas querem fazer? É fazer com que a luta da Maria da Penha seja, não pode ser comparada com o Neibar da Penha, fazendo com que esse nome, como se nós estivéssemos fazendo de uma ironia, como uma ironia que é... Nenhum momento a gente quis comparar nada. Nenhum momento, pelo contrário. A Maria da Penha é uma pessoa que deixou um legado, uma pessoa importante demais, essa Maria importante que não se aplica somente a mulher. Não se aplica somente a mulher. Óbvio que a mulher é a parte mais frágil e, geralmente, essa lei é muito mais favorável a ela no cenário social do que ao próprio homem. Mas, nesse caso, nós não queremos fazer um tipo de comparação. Eu nunca falei que era a Lei Neymar, pelo contrário, como eu disse, isso não é uma lei, não é um diploma legal. Não é um diploma legal, é somente um agravante a um dispositivo, com o Código Penal, com o artigo 339, que é a denunciação caluniosa. E aí colocaram a Lei Neymar da Penha e estão fazendo todo esse estardalhaço, esse alarde que, na verdade, a gente sabe que é fazer uma cortina de fumaça sobre os reais objetivos deles, que é desmerecer a luta de nós, que estamos tentando fazer com que as mulheres ou os homens que sejam culpados, que estão denunciando de forma falsa o crime de estupro, que essas pessoas possam pagar por isso. E que não é somente a palavra da mulher que tem... Ela não pode ter legitimidade absoluta, veracidade absoluta. Nós temos que contestar, sim, como bem postou aí, retuitou meu tweet, o juiz Marcelo Bretas, que falou, nem sempre a parte mais fraca é a que tem razão. Nem sempre. Muitas vezes, as pessoas podem utilizar a sua condição para fazer um benefício próprio uma situação como essa, abominável, como está sendo feita. E é para isso que nós fizemos esse projeto de lei. E para vocês verem, corroborando aquilo que eu já havia falado, de que realmente isso ocorre com certa frequência, eu trouxe aqui o meu amigo vereador de São João de Meriti, policial rodoviário federal, para falar sobre os casos que ele conhece e que ele vê diariamente como policial. Ele trouxe até algumas reportagens, né? É, tem que pensar aqui... Gente, boa noite. Charles Batista, vereador policial rodoviário federal, como o meu deputado Jordi falou. A situação é muito complicada. Eu queria dizer só um recadinho para a esquerda que essa tentativa que vocês quiseram fazer no sentido de denigrir aquilo que a gente está fazendo, como sempre, só serve para ajudar a gente. Deus tem abençoado tanta gente que serve para ajudar. E hoje, como a gente tem a internet, a gente vem aqui para justamente esclarecer o que de fato é a nossa intenção. Para você ter uma ideia, quando eu passei vindo para cá, eu cheguei a comentar contigo antes, passei na oficina de um amigo meu, lá em Anchieta, e ele falou, ó, como é que é esse projeto aí do Neymar? Se a gente apoiar, a gente vai poder ir lá para a delegacia? E eu até errei que eu falei, não rapaz, expliquei tudo para ele. Isso que o deputado explicou. Quando a gente vai falar de um crime de estupro, que é uma coisa que ele totalmente abominava, normalmente nós somos homens e a gente pensa, se fosse com a minha filha, com a minha mãe, com a minha esposa. Mas eu vou pedir agora para você prestar atenção no caso do Eberson Lima de Oliveira. Olha só o que aconteceu com esse cara. Ele foi preso no Amazonas, acusado de ter estuprado. Uma menina de 9 anos ficou 2 anos e 7 meses preso e depois foi absolvido porque, na verdade, ele tinha sido acusado injustamente, justamente isso que a gente está falando. Imagina o cara ser acusado, ó, Ebers Lima de Oliveira, por estupro de uma menina de 9 anos, e ficou 2 anos e 7 meses preso lá no Amazonas, foi preto pela polícia civil, ficou no presídio, acusado de estupro. Já está ruim? Não tem pior. Antes dele sair, ele foi violentado barra violado por 60 homens. Olha como é que a vida do cara ficou. Tá ruim ainda? Não, vai ficar pior. Quando foi fazer o exame de sangue, deixa ele ficar em queda. Teste, ele deu soro positivo e estava com AIDS. Então você me diz, olha a irresponsabilidade dessa pessoa, se devastou a vida do cara ou não. O cara foi acusado de estupro para uma menina de 9 anos, ou seja, até pela gente mesmo, ele acaba sendo uma pessoa arrobinada, né? Um repúdio total. Não, imagina se você falasse, olha, aquele cara... Porra! Uma menina, você já faz inconscientemente um juízo de valor sobre o cara. É matar o cara. Você já faz. É acusado, aí a justiça conseguiu provar, de que essa denunciação era caluniosa, mas pra caso de estupro. Ele foi absolvido, só que não acabou por aí. Como eu falei, ele foi violentado por 60 homens, querendo contra o AIDS. Acabou a vida desse cara. Essa pessoa... Cadê o nome do diabo? Fifito, né? Fifito, né? Fifito. Essa pessoa que a acusou, ela causou um dano na vida desse cara, que já está previsto em lei, claro que não. A gente tem que fazer essa PL andar aí, que é a PLT-369 de 2019, que é justamente pra nesses casos a gente conseguir dar um tratamento específico, porque o caso é específico. E eu quis dar esse exemplo aí pra gente poder falar, mas tem mais aí, ó. Tem mais, tem vários outros. Presa 4 dias por estupro, homem é solto após confessar, que é uma complicação danada. Então, é de suma importância, deputado. Eu fiz questão de vida. É, homem é solto após a menina confessar ter mentido à polícia na Amazonas. Tem vários, tem vários. Homem acusado injustamente de estupro é libertado depois de passar 30 anos na prisão. Isso é o Juiz Brasil. Isso eu não estou inventando, não. Não estou inventando, não. Ó, o homem foi condenado em 1992 pelo estupro de uma mulher idosa e foi libertado. Isso foi, em princípio, em Ohio. Foram os Estados Unidos. Mas isso ocorre no mundo todo. Obrigado. DNA salva homem preso injustamente durante 127 dias acusado de estupro. Sendo que um dia o cara sendo acusado de estupro na cadeia, a gente sabe como é que era. Pelo amor de Deus. O cara chega com fama de estuprado na cadeia. Pelo que consta a partir da primeira coisa que eu falo dentro da cadeia aí, chegou a nossa noiva aí. Chegou a nossa menina. Você imagina, você sem ter cometido o crime, chega dentro do presídio e chegou a nossa noiva. Meu irmão, isso não existe, cara. Ou seja, essa parte é tanto quanto abominaram ao cara que foi estuprado. Essa injustiça aqui. O cara que vai prender assim acaba sendo estuprado também. Olha esses dois casos aqui, tá? Na verdade esse aqui nem é... É óbvio que é importante, mas o segundo é mais grave. Estado terá que indenizar em 30 mil reais o homem que ficou oito meses preso por estupro que não cometeu. Hoje em dia, é só um jornal conhecido. Esse aqui é o G1. G1. Justiça de São Paulo manda soltar homem que foi condenado injustamente por abusar sexualmente dos filhos. Na infância, filhos eram obrigados a admitir sobre abusos para prejudicar o pai. Olha que absurdo. Eu não vou nem ler a reportagem toda, mas depois, se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet. Só colocar aqui. Justiça de São Paulo manda soltar homem. E é G1, tá? É... O que acontece? Num caso como esse, a mãe, ela está pedindo aos seus filhos, pessoas que são vulneráveis intelectualmente, que são... que confiam na mãe, foram induzidas a mentir sobre o pai, para prejudicar o pai. Você fala pra mim que um cara desse não teve sua vida devastada, o Fefito? Você quer realmente dizer isso pra mim? Não, e vem à esquerda falar que existe a cultura do estupro, e a gente está provando aqui que o estupro é abominável até na cadeia. Então, o que existe muita da gente é impunidade. É impunidade. Mas existe cultura de estupro nenhum. Estupro é abominável até na cadeia. Existe regra até dentro das facções criminosas. Sabe por quê? Porque o traficante também é pai de menino, o traficante também tem esposa, o traficante também tem mãe. Exatamente. E nesse caso aqui, que eu falei dos filhos que foram induzidos pela mãe a falar, para mentir para a justiça que foram abusados pelo pai, isso aqui demonstra que a gente tem que aprovar sim, tem que agravar a pena. Porque nesse caso a mãe respondeu por quê? Pelo quê? Por denunciação criminosa simples, reclusão de dois a oito anos. Tem que ter um agravante para um crime como esse, porque isso aqui não é brincadeira. Crime de estupro não é brincadeira. Você está mexendo com a vida do sujeito que está sendo falsamente acusado e está mexendo também, como eu já disse, com a luta de muitas mulheres que lutam diariamente contra esse crime grave, que é um crime que acontece há muitos anos, de homens, às vezes tem mulheres, mas é muito mais óbvio que é muito mais frequente, muito em larga escala vindo por parte de homens, homens que ficam violentando mulheres, usam a sua força física. E é por isso que nós temos que fazer com que esse tipo de situação, esse PL, ele faça para que essa luta seja valorizada e que não façam mais denúncias falsas, colocando toda a luta de mulheres com estupro numa vala comum. Nesse caso do Neymar, a mulher ainda tinha um passado, né? Que já tinha esfaqueado o meu marido no sofá. Ou seja, aí cometeu essa injustiça que, de certa forma, o rapaz perdeu o patrocínio, perdeu o contrato... Ele ia ser contratado pelo Real Madrid, deixou de ser contratado. É, olha, tinha visto isso que isso daí é uma ré. Como que essa mulher, depois que causa um dano desse na vida do cara, atrapalhando, como ele falou, tanto a vida do cara quanto a vida das mulheres que lutam contra o estupro, como que ela vai ser tratada da mesma forma que essa denunciação carinoliosa que existe com os crimes comuns? Se o crime de estupro, ele é abominável e ele é tratado de forma diferenciada, a denunciação carinoliosa do crime de estupro também tem que ser assim. Exatamente. Tem que dar importância. É isso mesmo, pessoal. E aí, vou apenas partindo já para as considerações finais sobre tudo isso. e não sei se tem alguma pergunta aí. Dá uma olhada aí, Gustavo, se tiver perguntas, vai anotando aí. Porque da minha postagem no Facebook, no Instagram, tinha muito comentário. Tem um comentário aqui que foi bem específico, no caso da... na Lei Tarunima Digma, que foi apelidada, e o da Daniela Pérez, que também foi apelidado e foi um criador... Cara, olha só, não fui eu que batizei. Eu não vou botar nome em lei. Eu acho isso daí também, pô, ridículo. Eu criei um discurso... Na verdade, como eu disse, se eu pudesse alterar o Código Penal através de um outro instrumento, eu faria. Mas para você mudar, modificar uma lei, você precisa de um projeto de lei. Aí fica com o cara imbecil. A gente que não conhece o direito, não conhece o direito penal, não conhece nada. o mundo jurídico para poder... Você está criando uma lei... Quanta coisa importante criando uma lei específica para isso, já existe... Não sabe nada sobre direito, sobre legislação. Fala merda. A Lei Maria da Penha é um diploma legal. Ela veio com diversos dispositivos falando sobre crimes. O Código Penal também é um diploma legal. Nós estamos alterando esse diploma legal, um dispositivo, tá? Na verdade, inserindo um dispositivo, que é o artigo 339, que fala da denunciação caluniosa, colocando apenas uma agravante. Todo mundo faz esse tipo de modificação quando percebemos que o mundo... Não está justo. Não está justo. O mundo modifica, as coisas modificam, o cenário social modifica. E nós temos que agravar, criar agravante. Não criaram também, recentemente, a qualificadora do feminicídio, que nem necessitaria ser criada. Nem necessitaria. Porque feminicídio tem a mesma pena do crime fútil, que é também uma qualificadora. É a mesma pena. Então, só criaram mesmo para jogar homem e mulher um contra o outro. O que é a mesma pena. Assim é a prática deles de dividir para tentar dominar. É a mesma pena essa qualificadora. Um homicídio qualificado com a mesma pena do crime fútil que já existia. Então, só criaram mesmo só para fazer mais luta social. Mas não criaram uma qualificadora? Então, nós estamos criando agora uma agravante ao crime de denunciação caluniosa para resguardar as pessoas que são falsamente acusadas de crimes contra a dignidade sexual, assim como estupro. E tem mais alguma consideração a fazer? Não, só o pessoal focar nisso. Resumindo é o seguinte. Se o crime de estúpido, como a gente falou antes, ele é algo tão devastador, tão agressivo, tão dominável, a denunciação caluniosa desse crime também tem que ter se tratado dessa forma. Então, eu chamo essa PL de um aperfeiçoamento com o artigo. É isso mesmo. Então, só para recapitular. Não fomos nós que temos esse nome de Lê Neymar. Foi a internet. E como eu disse, eu acho que esse... Ah, Neymar da Penha. Foi até a esquerda que fez isso para poder estar fazendo uma cortina de fumaça e está querendo desqualificar o projeto para que ele não seja aprovado. Eu acho que foi isso. Como nós não batizamos dessa forma, o que mais queria falar? No fundo ajudou a divulgar, é verdade? É, exatamente. Ajudou a divulgar. Mas eu acho que a gente tem que parar com isso. Não era de Lê Neymar, inclusive o pai dele se manifestou e foi mentira que ele se manifestou ao contrário ao projeto. Ele apenas disse que... O que ele disse foi o seguinte. É... Eu fico triste que esteja sendo... Nesse momento, eu não fico feliz em que estão criando um projeto sobre esse episódio, meu filho. Fico feliz. Ele ainda agradeceu a iniciativa, mas disse que o momento em que... Aí criou um projeto sobre isso, não o deixa feliz. Ele gostaria que pudesse criar um projeto com o nome do seu filho. Que fosse pro exposto e tudo mais. Mas... Porque ele sabe que é uma situação... Exatamente. A vida dele. A vida do filho dele. E... Por isso ele fica triste. Porque ele preferia que isso não tivesse acontecido. Não tivesse acontecido. Mas ele apoiou a iniciativa. Não disse que era contrário ao projeto. Então... Vamos parar de falar. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de falar mentira. Porque na verdade... Grande parte... Na verdade... A maioria da população... Que entendeu o projeto. Que deu o projeto. Tá apoiando. Porque essa é a vantagem da internet. A gente pode esclarecer pra todo mundo. E dizer pra esquerda que a fase de vocês já passou. Nós estamos aqui pra botar o Brasil nas redes. O Brasil tá evoluindo. Tá andando. E vocês deixem com essa mentirada que vocês estão fazendo. E vocês vão chegar no galinho. É isso aí pessoal. Então curta aí. Compartilha esse vídeo. Pra esclarecer todos esses pontos. O projeto... 3369. Não tem nada de... De bicho de sete cabeças. Criar uma gravantezinha. Acabou. Um terço. Caso o crime de denunciação caluniosa. Seja relacionado a crimes contra a dignidade sexual. Inclusive o estúdio. Mandar um abraço pro pessoal aí da Baixada Fluminense. Ah com certeza. Curtir muitos votos aí na Baixada Fluminense. Obrigado aí pessoal. Estamos juntos. E agradecer a presença do Chávio Batista. Vereador. Que eu admiro muito o trabalho dele. E a suplente de deputado estadual. Espero que ele entre. Faz um excelente trabalho. Por ser um rodoviário federal. Também tem aí a nossa admiração. Agradecer a todo mundo que esteve aí acompanhando. Repito. Vamos compartilhar. Pra que o pessoal saber. O que que é. O que consiste realmente esse projeto. E a gente falou muito aqui. Dessa questão de estupro. Aí falou de cultura de estupro. Na galera não existe cultura de estupro. Cultura de impunidade. É verdade. Mas eu luto contra a cultura. Tanto é que se tivesse cultura de estupro. Dentro da cadeia. Que ia ser mesmo. Pelo contrário. Até lá é abominado. Mas existe uma cultura. E essa é a cultura que eu luto. Que é. Eu luto contra a cultura da falsa acusação de estupro. É isso pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Fiquem com Deus. Obrigado e pessoal. Obrigado e pessoal.